Olá, crianças! Espero que estejam bem. Estamos de volta com a 11ª atividade e finalizando esse tópico, essa lição, né? E espero que estejam aprendendo alguma coisa. Lembrando que eu sempre estou à disposição de vocês, se vocês precisarem, tá? Não deixem de estudar, tá, pessoal? Não deixem de estudar, seja português, matemática, inglês, educação física, qualquer coisa, mas tudo que vocês que tiver no grupo, procurem fazer pelo menos um pouquinho, porque é muito importante que vocês estudem, tá? Eu fico muito preocupada, porque tem alunos que não me entregou nenhuma atividade até hoje, né? E eu fico muito preocupada, porque o estudo é muito importante, tá? Então, eu conto com vocês para participarem de todas as atividades sempre. Bom, essa atividade de hoje aqui, pessoal, é um textinho, é um texto e que vocês devem, é uma interpretaçãozinha de texto. E eu separei aqui, olha, para vocês, as frases que tem lá no texto, para que vocês aprendam a ler junto comigo. Olha, segue a flechinha, essa flechinha maior é o título, Let's Go There. Repita comigo, Let's Go There. Vamos lá, tá? Let's Go There. Isso. Então, a primeira frase tá escrito assim, ó, olha a flechinha de baixo. Let's go to the zoo. Vamos ao zoológico. Repete comigo, Let's Go To The Zoo. Olha só, eu posso mudar a palavra zoo no final e colocar a palavra park, por exemplo. Então, vamos lá. Let's go to the park. Vamos ao parque. Como é que eu falo? Vamos ao supermercado. Let's go to the supermarket. Let's go to the supermarket. Como é que eu falo? Vamos ao museu. Let's go to the museum. Vamos repetir comigo? Let's go to the museum. Como é que eu falo? Vamos ao clube. Let's go to the club. Repete comigo? Let's go to the club. Isso, fácil, né? Então, tá. Então, essa é a primeira frase. Lá do textinho. Let's go to the zoo. Vamos ao zoológico. E aí, o amiguinho fala assim, ó, no, it's too far. Repete comigo. Oh, no, it's too far. Fala, ah, não. É muito longe, tá? Então, olha, vou voltar aqui. Ele chama ele pra ir ao zoológico e ele fala que não, que é muito longe. Então, o que que ele fala aqui, ó? De novo, a setinha. Primeira frase aqui, ó. So, let's go to the park. Então, o que que ele fala? Então, vamos ao parque. Repete comigo. So, let's go to the park. Vamos ao parque, tá? E ele continua a frase aqui embaixo porque tem uma vírgula, né? It's not so far. Ele fala assim, ó, não é tão longe, né? It's not. Olha a palavrinha not aqui. Eu vou fazer uma bolinha em volta da palavrinha not aqui, ó, que significa não. Então, it's not so far. So, let's go to the park. It's not so far. Então, ele fala, então, vamos ao parque, né? Não é tão longe. E aí, o que que o amiguinho responde? Ok, I like to play there. O que que ele fala? Ok, I like to play there. Repita comigo. Ok, I like to play there. Ok, eu gosto de brincar lá, tá? Então, já que vocês aprenderam como que pronuncia essas palavras, tá? Então, vocês têm atividades aí pra colocar yes or no. Olha só aqui, né? Então, vamos ver o que que tá perguntando aqui. Siga a flechinha aqui, ó, na letra A. O que que a letra A tá falando? The park is too far. Foi isso que foi falado aqui em cima no texto? Que o parque é muito longe? Se for, vocês vão colocar yes, tá? Se não for, vocês vão colocar no. A letra B, ó, o que que a letra B tá falando? The zoo, it's not so far. O zoológico não é tão longe. Será que foi isso que eles conversaram? Se for, vocês vão colocar yes. Se não for, vocês vão colocar no. E a terceira, flechinha, the boys like to play in the park, tá? Então, será que foi isso que eles conversaram? Será que é verdade? Os garotos gostam de brincar no parque? Se for isso, vocês vão colocar yes. Se não for isso, vocês vão colocar no. E aqui, vocês têm aqui, olha só, uma música, tá vendo, ó? Let's sing. Going to the club. Então, vamos ver. Olha a flechinha aqui, ó. Going to the club, né? Que significa, é, indo ao clube, tá? Então, o que que tá escrito aqui, ó? Depois, vocês vão cantar a música que tem o vídeo lá no grupo, pra vocês cantarem junto. Hi, mom. Let's go to the park. Olha, vou fazendo as flechinhas aqui, ó. Hi, mom. Let's go to the park. O que que significa isso, tá? Oi, mãe. Vamos ao parque. O que que ela responde? Oh, no. It's too far. Né? Ela fala, não, é muito longe. So, mom, let's go to the club. Ó, então, mamãe, vamos ao clube. Yes, kids. It's not too far. Sim, crianças. Não é tão longe, né? E aí, eles ficam todos felizes lá, né? Porque eles vão ao clube. Então, depois, vocês cantam juntos aí, pra aprender, tá? Essa é a atividade de hoje. E assim que vocês terminarem de fazer, lembra de mandar as fotos, ok? Se eu, qualquer dúvida, estou à disposição. Bye. Tchau. Tchau.